É ele porra, é ele porra, tô te falando menor, brinca comigo cara, não dá não cara, aqui nós é diferenciado porra, que isso, tô te falando hoje eu tô insano, bora, pega esse Darius aí, pega esse Darius aí, ele mesmo, ele mesmo, uh, não pegou na Diana, aí brincou. Porra, brincamos demais cara, tá maluco.